Então vamos lá? Hoje a gente vai irritar muito José aí que tem aqui nesse canal, cara, o que mais tem aqui é Zé. Então é o seguinte, se esse vídeo te deixar irritado, te deixou com raivinha, saiba que você é um investidor ruim, muito ruim. Porque todas as características que eu falei aqui, elas são de pessoas que investem mal. A primeira característica então de um investidor que investe muito mal, de um investidor Zezão aí, é o seguinte, o cara que compra a cotação. Então ele investe na cotação. Se a empresa caiu demais, ele acha que é uma oportunidade. Se a empresa subiu demais, ele acha que é uma oportunidade. Se a empresa tá crescendo, porra, é uma oportunidade fantástica. Ele vê ali que Magazine Luiza foi aumentando a cotação sempre que ele faz, compra a ação da Magazine Luiza. Só que aí ele fala o seguinte, pra se consolar, né, esse cara que é o operador de cotação ali, ele fica o seguinte, não, mas hoje a Magazine Luiza caiu 3%. Ela tava subindo e caiu 3%, então hoje é uma oportunidade. Ele esquece que no mês a empresa subiu 25% e ele quer comprar na hora que tá subindo ou na hora que tá caindo. Ele simplesmente ali, ele fica esperando a cotação. Pra ele só importa a cotação. Ele não consegue compreender, ele não consegue chegar nem no nível 2. Ele não quer nem saber por que tá subindo ou por que tá caindo. Ele não vai lá no fato relevante olhar, ele não olha o que tá acontecendo com a empresa, ele não olha se teve um resultado ruim. Ele não quer saber de nada. A única coisa que ele quer saber é da cotação. Então esse cara, esse aqui tem alguns no canal, não é todo mundo, é pouca gente até, mas o cara vai lá e me pergunta da empresa. E a empresa começar a cair ou a subir, ele quer saber da empresa, pergunta se é um bom aumento, se tá na hora de investir. Investir pensando só na cotação, olhando só a cotação, não te dá informação nenhuma. Você tá simplesmente fazendo uma aposta, você simplesmente olha o negócio ali que subiu um pouquinho e você fala, já sei, vou comprar. É a pior ideia do mundo, é o caminho perfeito para o fracasso. Qual que é a segunda coisa ali que o investidor ruim, né, os José's aí da vida fazem? É buscar confirmar os seus pensamentos. Então é o seguinte, ele vem ali e começa a pesquisar informações positivas sobre uma empresa. Ele ignora todas as informações negativas sobre essa empresa e começa a procurar só as informações positivas. Ele fala assim, ah, essa empresa tá investindo nisso, essa empresa tá investindo naquela empresa, tá em recuperação judicial, tem 30 processos judiciais acontecendo, a empresa tá toda ferrada, trocou diretoria oito vezes, mas a única preocupação dele é encontrar informações que vão de acordo com o que ele tá pensando. Ele não percebe que procurar informações que falam que a empresa tá bem, não faz a empresa ficar bem, né? Então ele vai ali procurando confirmar os pensamentos dele sobre a empresa. Então primeiro ele decide que a empresa é um bom investimento, olha como ele faz, né? Primeiro eu escolho que ela é um bom ou um mau investimento, depois eu procuro informações para corroborar com o meu pensamento. Em vez de usar as informações que ele procurou para definir se ela é boa ou ruim, ele primeiro escolhe se ela é boa ou ruim. Então na cabeça dele já tá definido, ele fala assim, ah, hoje eu quero provar que hoje é um bom investimento, ou eu quero provar que hoje é um mau investimento. Aí ele vai procurar informações que corroborem com a versão dele. Ele quer tá certo, ele não quer investir bem. O único objetivo do investidor ruim é provar que ele tá certo. Então se você perguntar pra ele, ele tá cheio de argumento pra mostrar que ele tá certo. Mas ele não olha nada que não vai corroborar com o viés de confirmação dele. Então o único objetivo dele é esse. Então se você define se uma empresa é um bom investimento antes de pesquisar sobre ela, você é um anta, porque você não deveria fazer isso. Você deveria primeiro pesquisar a empresa a fundo, com base nas informações, você vai definir se ela é um bom investimento ou não. Se você tá tendo que defender essa empresa, muito provavelmente ela não é um bom investimento, tá bom? Então se você precisa ficar defendendo a empresa de si mesmo, porque primeiro você definiu que ela é um bom investimento e depois você vai procurar formas de confirmar isso, porque as pessoas discordam, você já é um anta, não é assim que investe. Você primeiro pesquisa e aí você descobre, define com base nos números, na realidade se ela é um bom investimento ou não. Não é o contrário, primeiro você decide que é um bom investimento e depois você vai procurar formas de confirmar isso. Essa é a pior ideia possível e todo investidor ruim, cara, todos os José da vida, ele tem essa característica. Ele quer confirmar que ele tá certo, ele quer tá certo, ele não quer ganhar dinheiro. E aí é um problema, porque se você tá investindo pra tá certo, cara, você tá no lugar errado. Bolsa de valores não é lugar de assumir que tá certo, é inclusive lugares, às vezes, onde você assume que tava errado. Só assim, cara, pensei errado isso aqui, em minha premissa estava errada. Se você não tiver essa sabedoria pra distinguir quando você estava errado, você pode manter-se num investimento muito ruim por muito mais tempo e perder muito mais dinheiro. O seu pensamento não molda a realidade. A terceira característica aí de todo investidor fracassado é investir com base em recomendação. Então é o seguinte, cara, ele vê ali, ele fala assim, você questiona qualquer investimento que ele faz. Aí ele fala assim pra você, não, mas o Barce fez a mesma coisa. Não, mas o Warren Buffett fez a mesma coisa. Ele não sabe explicar o porquê que as pessoas fizeram esses investimentos, nem o porquê que ele tá fazendo. Ele usa outros investidores que são mais famosos, que tem mais prestígio que ele, pra falar que ele tá certo. Então como ele não sabe te explicar, você fala assim, ah, porquê que você comprou essa empresa aqui? Ah, porquê que você comprou a Forja Stauros? Ué, o Barce tem carteira, o Barce é bilionário, quem é você? O Barce é bilionário e tem carteira. Cara, isso não é o que eu perguntei, eu quero saber porque você, você, Josézão, comprou aí essa empresa. Eu não tô te perguntando quem tem ali carteira. Isso aí são informações que a gente tem publicamente. O que eu quero saber é, na sua opinião, o que você viu na empresa. Se você não é capaz de explicar um investimento que tá na sua carteira, sem usar informações de outras pessoas, desculpe-me te dizer, sem usar informações e nomes de outras pessoas, né, desculpe-me te dizer, mas você é um péssimo investidor. Se você investe só porque outra pessoa tá investindo, se você investe só porque eu tô investindo, só porque o Tiago tá investindo, só porque o Barce tá investindo, só porque o Warren Buffett tá investindo, você é ruim. Essencialmente, você é um péssimo investidor. Por quê? Porque esse cara, ele pode até saber o dia que chegou a hora de parar. Eu posso estar no investimento aqui e eu suspender meus aportes nesse investimento porque eu sabia o que eu estava fazendo. Se você copiou ali a investimento que entrou na minha carteira, você não sabe o que eu penso dela dois dias depois, um mês depois, três meses depois. E se você não sabe, você tá correndo um risco gravíssimo. Então, às vezes, você tá aqui falando, ah, tal pessoa tem ali carteira e tudo mais, mas essa pessoa tem informações que você não tinha na data que você fez seu investimento. Ele pode ter visto ali que ela tava barata, ele pode ter visto ali que existiu uma chance de alguma coisa acontecer. Então, se você copiar investimento das pessoas e você não for capaz de justificar sozinho os motivos pelos quais você tá investindo, você é um péssimo investidor, tá? Para todos os efeitos. Agora, a quarta coisa que agora é fundamental. O investidor ruim, ele não suporta, você pode testar, ele não suporta que você fale mal dos investimentos dele. Então, se você chegar aqui e pegar uma empresa específica que tem um fã-clube, é facinho fazer isso, eu faço isso direto só para irritar. Então, você pega uma empresa dessas que tem fã-clube ali, uma empresa que é uma empresa controversa, e você fala mal dessa empresa. O cara não suporta. Ele te ataca pessoalmente, mas ele nunca te ataca com argumentos sobre por que a empresa é boa ou ruim. É porque ele não aguenta ouvir o lado negativo dos investimentos que ele tem. Você pode ver que todo mundo que sabe o que tá fazendo, a pessoa fala assim, olha, eu, por exemplo, tenho Vivara, eu sei que ela é um bem supérfluo, eu sei que no momento de crise ela não é uma boa empresa, eu sei que ela tá com todas as lojas fechadas, eu sei que isso pode ser ruim. Mas o investidor, normalmente que ele é ruim, que ele tem pouca experiência, ele acabou de chegar no mercado e ele acha que isso aqui é uma disputa de egos. Então, para ele, se ele aceitar que ele errou nesse investimento, ou que esse investimento tem características ruins, ele pensa que ele tá sendo afrontado. Ele não entende que a gente tá falando do investimento, né? Ele acha que a gente tá falando dele, ele tá falando que ele é burro, porque ele comprou uma ação dessa. Não é isso, você ter noção dos riscos do negócio onde você tá entrando, do que que pode acontecer, se uma empresa pode ou não falir, isso não significa que você é um investidor pior, isso significa que você é um investidor melhor, que você sabia desses riscos, ou deveria saber pelo menos, e aceitou tomar esse risco. Aí é normal, tem várias pessoas que investem pelos diferentes motivos. Ninguém, quando tá falando mal de um tipo de investimento, tá falando mal de você pessoalmente. Só que aí você trouxe isso, né? O investidor ruim, trouxe isso aqui de outro lugar, ou do estádio de futebol, onde ele acha que tudo é um eterno fla-flu, né? Que ele acha que é igual política, que você define um lado ali, você vai, e acha que você vai defender isso até o fim. Ele não entende que nos investimentos não dá pra brincar disso. A realidade não tolera esse tipo de coisa. Então é o seguinte, você pode até achar, né? E acreditar que a empresa não vai falir. Isso não impede essa empresa de falir no mundo real. E eu posso até acreditar que a empresa não vai falir. Continua não impedindo ela de falir no mundo real. E mesma forma que eu acreditar que ela vai falir, não vai fazer ela falir. A gente tem que tratar os investimentos como o que eles são. Eles são investimentos. A realidade não tolera desaforo. A realidade não quer saber se você é bonitinho, se você gosta da empresa X ou da Y. Só que o investidor ruim, ele nunca entende isso. Ele acha que é sempre pessoal. Quem leva investimento pro pessoal que não entende que pode ter alguém que fala mal de uma empresa, pode ter alguém que fala mal de outra, pode ter alguém que fala bem de outra, isso, o cara que não entende isso, ele é essencialmente um investidor ruim e ele nunca vai evoluir, porque ele tá procurando confirmar a ideia que ele tem na cabeça. Ah, tem um cara que tem 50 anos a mais de experiência que eu e tá falando isso aqui. Mas não, eu não consigo rebater os argumentos. Então o que eu faço? Eu ofendo essa pessoa. Eu não vou ali em cima de argumentos, né? Se você corrigir uma empresa, uma pessoa que falou errado, não é um problema. Você vem aqui e fala, ó, faturamento foi 20 milhões. Você fala, não, foi 25. A gente tem lá o RE, tá escrito 25. Agora você, ao ofender pessoalmente uma pessoa, não faz seu investimento ficar certo. Não muda nada. Fala assim, ah, você é burro, você é sardinha. Isso não muda nada. Não altera a realidade. Então cuidado quando você for defender seus investimentos com unhas e dentes, porque lembre-se, a realidade não muda. Isso aqui não é igual a uma torcida de futebol. Você pode falar que um time é melhor, eu falar que um time é melhor, e nunca vai mudar nada. A gente pode ficar discutindo isso para sempre. Não vai mudar nada. Ah, meu time é melhor que o seu, meu time é melhor que o seu. Isso não muda nada. Ninguém perde dinheiro. Na Bolsa de Valores, não é assim. É imediato o efeito, tá? Às vezes você vai ver o efeito ali em dois, três anos, você vai começar a ver na sua carteira que as suas ideias poderiam não estar tão certas quanto você acreditava. Toma cuidado com ficar usando esse tipo de viés. E a quinta coisa, o quinto erro que eu percebo na maioria dos investidores ruins aí, ou dos juzezões, é nunca estar diversificado. Porque é o seguinte, como ele acredita que as empresas dele são tão boas, que vão dar uma porrada, ele tá sempre sonhando, né, com a empresa que vai multiplicar 100 vezes o valor do capital, ele é muito apressado. E como ele é muito apressado, se ele diversificar demais, ele vai andar devagar ali. O que ele quer fazer? Ele escolhe duas ou três empresas ali e investe muito nelas. E aí, às vezes, ele acha que diversificar é pegar o patrimônio que sobrou, tipo 10% ali, e dividir em 10 empresas. E falar, não, eu tô diversificado. Eu tenho aqui várias ações na minha carteira. Ele não considera a diversificação em valores absolutos. Ele se diversifica ali, só colocando alguns investimentos na carteira, ele coloca qualquer coisa, ou muitas vezes nem se diversifica. Então, característica do investidor ruim. Como ele acha que sabe demais, como ele acha que é muito inteligente, muito mais esperto que todo mundo, ele não diversifica. Então, se você tem uma carteira ali com três ativos, tá ali, cara, coloquei 30 mil num, 30 mil no outro, 30 mil no outro, deixei 10 mil dividido em 20 empresas. Você não tá diversificado. Você tá extremamente concentrado. E uma das características de todo investidor ruim é não aceitar diversificar. Porque como ele pensa que ele tá muito certo, pra que ele vai diversificar, né? Que ele vai abrir mão de receber essa porrada que ele vai ter ali nos investimentos dele. Quando ele provar que ele está certo para o mundo. Quando ele mostrar que o cérebro dele é muito maior e que ele é muito mais inteligente e fascinante que todo mundo, né? Então, ele nunca está diversificado. Essas foram as cinco regras aí, eu, as cinco critérias que todo investidor é realmente ruim e o cara segue a risca. Então, se o cara segue os três critérios desse, você pode saber que ele é horrível. É um dos piores tipos de investidores que existem no mundo. É o famoso José, né? Então, se você gostou desse vídeo, cara, se inscreve no canal, deixa o seu like e vai lá no meu Instagram, que hoje, na hora que esse vídeo tá sendo soltado aqui, tá tendo uma live lá no meu Instagram, né? Então, arroba o Raul Senna, um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Agora vocês não vão me ver desligando a câmera, porque é um vídeo com edição.